Quinta-feira o Corinthians entra em campo contra o Luverdense e lá no Corinthians o homem do momento chama-se Jô Jô do Corinthians Jô é do Corinthians, é dele Jô Jô brilhou mais uma vez mas agora na coletiva de imprensa foi apelidado de homem clássico marcou contra o Palmeiras e agora contra o Santos primeiramente feliz porque você fazer gols em clássico é sempre importante eu na minha primeira passagem aqui no Corinthians, eu tinha feito só contra o Palmeiras e já na segunda já fiz em dois clássicos um bem próximo do outro mas é parabenizar o grupo todo porque tem se dedicado tem mostrado que está em um crescimento legal por ter recebido esse apelido de homem clássico o Jô está de olho para marcar na penúltima rodada do Paulistão jogo contra o São Paulo clássico é sempre bom jogar eu particularmente eu gosto espero com o São Paulo poder fazer não só uma boa partida como marcar um gol uma cutucada no rival ele já deu o São Paulo pediu o adiamento do clássico do dia 26 de março nossa parte tem o Fagner que já está convocado tem uma possível convocação do Bob Bueno e do Romero mas nós temos mais 30 e poucos jogadores ainda de qualidade que pode entrar e pode decidir e o que tiver de melhor qualidade deve jogar contra o Luverdense quinta-feira pela Copa do Brasil o jogo vai ser na Arena Pantanal em Cuiabá o zagueiro Pablo deve ser o único poupado porque tem jogado todas as partidas o time vinha de duas vitórias boas contra Palmeiras e contra Mirassol e acabou entrando um pouco desconcentrado achando que poderia resolver o jogo a qualquer momento e então aprendemos que todos os jogos tem que entrar concentrado independente do adversário até porque não adianta nada ser apenas homem clássico gol é necessário em todos os jogos gol do Corinthians